Já conheci muita gente Com os outros Ninguém pode acreditar Na gente separado Eu tenho mil amigos Mas você foi O meu melhor namorado Procuro evitar comparações Entre flores e declarações Eu tento Te esquecer A minha vida Continua Mas é certo que eu seria Sempre sua Quem pode Me entender Depois de você Os outros são Os outros e só Só tantas noites em restaurantes Amores sem ciúmes Eu sei bem mais do que antes Sobre mãos, bocas e perdi Eu não consigo achar normal Meninas do seu lado Eu sei que não merecem mais Que o cinema Com o meu melhor namorado Procuro evitar comparações Entre flores e declarações Eu tento Te esquecer Te esquecer A minha vida Continua São outros notebook Amor SãoWinds São 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 Só que eu sou